E esse é o óculos do Márcio. Ele fez conosco aqui na Vila Ótica, na nossa loja física. Ele escolheu o modelo da marca Mormais, chamado Swap 4, que é o lançamento na cor todo preto fosco. E aqui na Vila Ótica você pode escolher a quantidade de clipão e a cor de cada um. Ele escolheu dois, sendo o cinza escuro e o noturno, que é essa lente amarela. Aqui já está com as lentes de grau dele, de acordo com a receita dele. Aqui, nota que essa lente, a receita dele é uma multifocal, que tem o grau para longe e para perto. Vamos conhecer aqui primeiro a armação, modelo da marca Mormais, chamado Swap 4, na cor todo preto fosco. Para quem não conhece esse modelo, aqui você coloca as suas lentes de grau e para transformar ele em um óculos de sol, você apenas sobrepõe o clipão, porque ele é preso com o imã nas laterais e o gancho aqui no meio, olha. E uma armação para receber clipão, ela já vem preparada de fábrica, olha. Aqui ela tem o imã aqui para fazer a conexão e, no caso, o encaixe certinho do gancho. Tanto o clipão quanto a frente da armação, elas têm o mesmo formato. Olha aí que bacana. Aqui está com bastante luz em cima do vídeo, então parece que a lente é clara, mas quando você coloca no rosto, olha, ela fica bem escura. Então aqui facilmente a gente transforma um óculos de grau em um óculos de sol com grau. Aqui vai a lente sobre receita e esse daqui não vai grau, apenas a lente escura. E aqui para dirigir à noite, essa lente é muito confortável. Alex, em que momento que eu uso ela? Olha, no momento que você vai dirigir, por exemplo, pegar a estrada onde muitas vezes a pessoa usa farol alto. Então farol alto que vem de frente com você ou bate no retrovisor, com essa lente não te incomoda em nada. É muito bacana. Olha só, vamos conhecer aqui a receita dele? Multifocal, aqui em cima vai o grau de longe e aqui embaixo vai o grau de perto. Sem nenhuma marcação, sem nenhuma divisão. A multifocal é uma lente que você não nota, que tem graduações diferentes, porque ela é diferente da bifocal, aquela que tem uma marcação aqui, uma meia lua. Olha só a receita do Márcio. Então a gente lê ela assim. O olho direito, menos 0,25 com menos 2,25 a 105. E o olho esquerdo, menos 0,25 com menos 2,5 a 80. Observe que aqui ele marca a adição. A adição ela é sempre positiva. E essa adição, a gente faz a soma em cima do campo esférico. O cilíndrico, ele permanece o mesmo. Então se eu adicionar mais 1,25 aqui no olho direito em cima de menos 0,25, no olho direito para perto vai ficar mais 1. Ou seja, mais 1,25 em cima de menos 0,25 vai ficar aqui mais 1. Como o cilíndrico acompanha, ele vai ficar mais 1 com menos 2,25 a 105. E o esquerdo, a mesma coisa. Toda a linha da Mormai com clip-on você encontra pronta entrega no nosso site da Vila Ótica. Quer mandar a sua receita, receber um orçamento para receber o seu óculos já em casa com as lentes de grau? Chama no WhatsApp. O link está no nosso site, vilaótica.com.br E aí E aí E aí